A Petrobras bateu recorde na entrega diária de gás natural ao mercado. No último dia 14, ultrapassou a marca de 48 milhões de metros cúbicos. O volume equivale a 8,6 milhões de metros cúbicos a mais do que a média fornecida por dia no primeiro trimestre deste ano. Recentemente, a companhia também atingiu recorde na produção mensal em dois meses consecutivos.